Capítulo 5 O material e as fontes dos sonhos Sonhos sobre a morte de pessoas queridas Outro grupo de sonhos que podem ser qualificados de típicos são os que contêm a morte de um parente amado, por exemplo, de um dos pais, de um irmão ou irmã ou de um filho. Duas classes desses sonhos devem ser distinguidas de imediato. Aqueles em que o sonhador não é afetado pela tristeza e, ao acordar, fica atônito ante sua falta de sentimentos, e aqueles em que o sonhador fica profundamente abalado com essa morte e pode até chorar amargamente durante o sono. Não precisamos examinar os sonhos da primeira dessas classes, pois não há justificativa para que eles sejam considerados típicos. Se os analisarmos, veremos que têm um sentido diverso do sentido aparente e que se destinam a ocultar algum outro desejo. Assim foi o sonho da tia que viu o único filho da irmã deitado em seu caixão. Aquilo não significava que ela desejasse ver o sobrinhozinho morto. Como vimos, ocultava meramente o desejo de ver uma determinada pessoa que ela um dia encontrara, depois de um intervalo similarmente longo, junto ao caixão de um outro sobrinho. Esse desejo, que foi o verdadeiro conteúdo do sonho, não dava margem à tristeza e, por conseguinte, nenhuma tristeza foi sentida no sonho. Convém notar que o afeto vivenciado no sonho pertence a seu conteúdo latente, e não ao conteúdo manifesto, e que o conteúdo afetivo do sonho permaneceu intocado pela distorção que esse apoderou de seu conteúdo de representações. Muito diferentes são os sonhos da outra classe, aqueles em que o sonhador imagina a morte de um ente querido e fica, ao mesmo tempo, dolorosamente afetado. O sentido desses sonhos, como indica seu conteúdo, é um desejo de que a pessoa em questão venha a morrer. E, como devo esperar que os sentimentos de todos os meus leitores e os de quaisquer outras pessoas que tenham tido sonhos similares se rebelem contra a minha afirmativa, devo tentar fundamentar minhas provas disso na mais ampla base possível. Já examinei um sonho que nos ensinou que os desejos representados nos sonhos, como realizados nem sempre são desejos atuais. Podem também ser desejos do passado, que foram abandonados, recobertos por outros e recalcados, e aos quais temos de atribuir uma espécie de existência prolongada, apenas em função de sua reemergência no sonho. Eles não estão mortos em nosso sentido da palavra, mas são apenas como as sombras da odisseia, que despertavam para alguma espécie de vida tão logo provavam sangue. No sonho da criança morta na caixa, o que estava em jogo era um desejo que fora imediato 15 anos antes, e que foi francamente admitido como existente naquela época. Posso acrescentar, e talvez isso não deixe de ter uma relação com a teoria dos sonhos, que mesmo por trás desse desejo havia uma lembrança da mais remota infância da sonhadora. Quando era pequenina, a data exata não pôde ser fixada com certeza, ela ouviu dizer que sua mãe caíra em profunda depressão durante a gravidez da qual ela foi um fruto, e que havia desejado ardentemente que a criança que trazia no ventre pudesse morrer. Quando a própria sonhadora cresceu e engravidou, simplesmente seguiu o exemplo da mãe. Quando alguém sonha, com todos os sinais de dor, que seu pai, mãe, irmãos ou irmã morreu, eu jamais usaria esse sonho como prova de que ele deseja a morte dessa pessoa no presente. A teoria dos sonhos não exige tanto assim, ela se satisfaz com a inferência de que essa morte foi desejada numa outra ocasião durante a infância do sonhador. Temo, porém, que essa ressalva não apazio e os opositores. Eles negarão qualquer possibilidade de terem jamais nutrido essa ideia, com a mesma energia com que insistem e que não abrigam nenhum desejo dessa natureza agora. Devo, por isso, reconstruir parte da vida mental desaparecida das crianças com base na evidência do presente. Consideremos, primeiro, a relação das crianças com seus irmãos e irmãs. Não sei por que pressupomos que essa relação deva ser amorosa, pois os exemplos de hostilidade entre irmãos e irmãs adultos impõem-se a experiência de todos, e é frequente podermos estabelecer o ato de que essa desunião se originou na infância ou sempre existiu. Mas é também verdade que inúmeros adultos que mantêm relações afetuosas com seus irmãos e irmãs e estão prontos a apoiá-los hoje, passaram sua infância em relações quase ininterruptas de inimizade com eles. O filho mais velho maltrata o mais novo, fala mal dele e rouba-lhe os brinquedos, ao passo que o mais novo se consome num ódio impotente contra o mais velho, a quem inveja e teme, ou enfrenta seu opressor com os primeiros sinais do amor à liberdade e com um senso de justiça. Seus pais queixam-se de que as crianças não se dão bem, mas não conseguem descobrir porquê. É fácil perceber que o caráter até mesmo de uma criança boa não é o que desejaríamos encontrar num adulto. As crianças são completamente egoístas, sentem suas necessidades intensamente e lutam de maneira impiedosa para satisfazê-las, especialmente contra os rivais, outras crianças, e, acima de qualquer outra coisa, contra seus irmãos e irmãs. Mas nem por isso chamamos uma criança de má, chamamos-la de levada. Ela é mais responsável por seus malfeitos em nosso julgamento do que ante os olhos da lei. E é certo que seja assim, pois podemos esperar que, antes do fim do período que consideramos como infância, os impulsos altruístas e a moralidade despertem no pequenino egoísta é. Para usar os termos de Maynard, um ego secundário se superpõe ao primário e o iniba. É verdade, sem dúvida, que a moral não se instala simultaneamente ao longo de todo o processo e que a extensão da infância a moral varia nos diferentes indivíduos. Quando essa moral deixa de se desenvolver, gostamos de falar em degeneração, embora estejamos de fato diante de uma inibição do desenvolvimento. Depois de já ter sido recoberto pelo desenvolvimento posterior, o caráter primário pode ainda ser exposto, pelo menos em parte, nos casos de doença histérica. Há uma semelhança realmente impressionante entre o que se conhece como caráter histérico e o caráter de uma criança levada. A neurose obsessiva, ao contrário, corresponde a uma supermoralidade imposta como um peso de reforço aos primeiros sinais do caráter primário. Muitas pessoas, portanto, que amam seus irmãos e irmãs e se sentiriam desoladas se eles morressem, abrigam desejos maléficos contra eles em seu inconsciente, datando de épocas anteriores. E estes são passíveis de se realizarem nos sonhos. É de particular interesse, contudo, observar o comportamento das criancinhas de até dois ou três anos, ou um pouco mais velhas, para com seus irmãos e irmãs menores. Havia, por exemplo, o caso de uma criança que até então fora filha única. E eis que lhe dizem que a cegonha trouxe um novo bebê. Ela examina o recém-chegado de alto abaixo e declara decisivamente. A cegonha pode levar ele embora de novo. Sou seriamente de opinião que uma criança é capaz de fazer uma estimativa justa dos contratempos que terá de esperar nas mãos do pequeno estranho. Uma senhora conhecida minha, que hoje se dá muito bem como uma irmã quatro anos mais nova, contou-me que recebeu a notícia da chegada desta com a seguinte ressalva. Mas mesmo assim não vou dar a ela minha boína vermelha. Mesmo que só mais tarde a criança venha a compreender a situação, sua hostilidade datará desse momento. Sei de um caso em que uma menininha de menos de três anos tentou estrangular um bebê em seu berço por achar que sua presença continua não lhe fazia bem. As crianças nessa época da vida são capazes de ciúmes com diversos graus de intensidade e evidência. Do mesmo modo, na eventualidade de a irmãzinha de fato desaparecer após algum tempo, a criança mais velha verá toda a afeição da casa novamente concentrada nela. Se, depois disso, a cegonha trouxer mais um outro bebê, é bastante lógico que o pequeno favorito alimente o desejo de que seu novo competidor tenha o mesmo destino do primeiro, para que ele próprio possa ser tão feliz quanto era originalmente e durante o intervalo. Normalmente, é claro, é essa a atitude de uma criança para com o indenfezo recém-nascido. Os sentimentos hostis para com os irmãos e irmãs devem ser muito mais frequentes na infância do que é capaz de perceber o olhar distraído do observador adulto. No caso de meus próprios filhos, que surgiram uns aos outros em rápida sucessão, perdi a oportunidade de fazer esse tipo de observações. Mas estou agora compensando essa negligência através da observação de um sobrinhozinho cuja dominação autocrática foi abalada, após uma duração de 15 meses, pelo aparecimento de um rival. É verdade que estou informado de que o rapazinho se comporta da maneira mais cavaleiresca para com sua irmãzinha, de que beija sua mão e a afaga. Mas pude convencer-me de que, antes mesmo do final de seu segundo ano, ele se valeu de seus poderes de fala para criticar alguém a quem não podia deixar de considerar superfluo. Sempre que a conversa se voltava para ela, ele costumava intervir e exclamar com petulância. Muito facota, muito facota. Durante os últimos meses, o crescimento da neném fez progressos suficientes para colocá-la fora do alcance desse motivo específico de desprezo, e o garotinho encontrou outra base para sua afirmação de que ela não merece tanta atenção assim. Em todas as ocasiões propícias, ele chama atenção para o fato de que ela não tem dentes. Todos nos lembramos de como a filha mais velha de outra irmã minha, que era então uma menina de seis anos, passou meia hora insistindo junto a cada uma de suas tias, sucessivamente, para que concordassem com ela. Lucy ainda não entende isso, não é? Ficava a perguntar. Lucy era sua rival, dois anos e meio mais nova do que ela. Em nenhuma de minhas pacientes, para citar um exemplo, deixei de esbarrar nesse sonho com a morte de um irmão ou de uma irmã, correspondendo a um aumento da hostilidade. Só encontrei uma única exceção, e foi fácil interpretá-la como uma confirmação da regra. Numa ocasião, durante uma sessão analítica, explicava esse assunto a uma senhora, já que, em vista de seu sintoma, a discussão do tema me parecia relevante. Para meu assombro, ela respondeu nunca ter tido um desses sonhos. Entretanto, ocorreu-lhe outro sonho que, aparentemente, não tinha nenhuma relação com o assunto. Um sonho que ela tivera a primeira vez, quando estava com quatro anos, e era ainda a caçula da família, e que havia sonhado repetidamente desde então. Uma multidão de crianças, todas suas irmãs e irmãos, e primos de ambos os sexos, brincava ruidosamente no campo. De repente, todas criaram oasas, voaram para longe e desapareceram. Ela não tinha nenhuma ideia do sentido desse sonho, mas não é difícil reconhecer que, em sua forma original, ele fora um sonho sobre a morte de todos os seus irmãos e irmãs, e só fora ligeiramente influenciado pela censura. Posso ousar sugerir a seguinte análise. Por ocasião da morte de um membro dessa multidão de crianças. Nesse exemplo, os filhos de dois irmãos, tinham sido criados juntos como uma só família. A sonhadora, que ainda não completará quatro anos na época, deve ter perguntado a algum adulto sensato, o que acontecia com as crianças quando elas morriam. A resposta deve ter sido, elas criam asas e viram anjinhos. No sonho que se seguiu a essa informação, todos os irmãos e irmãs da sonhadora tinham asas como pequenos anjos. É, é este o ponto principal, voavam para longe. Nossa pequena antiácida ficou só, por mais estranho que isso parecesse, a única sobrevivente do grupo inteiro. É improvável que estejamos errados em supor que o fato de as crianças brincarem ruidosamente no campo antes de voarem para longe aponta para as borboletas. É como se a menina tivesse sido levada, pela mesma cadeia de ideias dos povos da antiguidade, a imaginar a alma com asas de borboleta. Neste ponto, alguém talvez interrompa, admitindo-se que as crianças tenham impulsos hostes em relação a seus irmãos e irmãs, como pode a mente de uma criança chegar a tal extremo de depravação, a ponto de desejar a morte de seus rivais ou de coleguinhas mais fortes do que ela, como se a pena de morte fosse a única punição para todos os crimes. Quem quer que fale, assim terá deixado de levar em conta que a ideia infantil de estar morto, pouco tem em comum com a nossa, a não ser por essa palavra. As crianças nada sabem dos horrores da decomposição que as pessoas adultas acham tão difícil de tolerar, como é provado por todos os mitos de uma vida futura. O medo da morte não tem nenhum sentido para uma criança. Daí ela brincar com a palavra terrível e usá-la como ameaça contra algum coleguinha. Se você fizer isso de novo, você vai morrer, como Franz. Entre mentes, a pobre mãe estremece e se lembra, talvez, de que a maior parte da raça humana não consegue sobreviver aos anos de infância. Foi efetivamente possível a um menino, que tinha mais de oito anos nessa época, dizer à sua mãe, ao voltar de uma visita ao museu de história natural, Quando você morrer, vou mandar empalhá-la neste quarto, para poder ver você o tempo todo. Como é pequena a semelhança entre a ideia que uma criança faz da morte e a nossa. Para as crianças que, além disso, são poupadas da visão de cenas de sofrimento que precedem a morte, Estar morto significa aproximadamente o mesmo que ter ido embora, ter deixado de incomodar os sobreviventes. A criança não estabelece nenhuma distinção quanto a um modo como essa ausência é provocada, se é devido a uma viagem, a uma demissão, a uma reparação ou a morte. Quando, durante a fase pré-histórica de uma criança, sua babá é despedida, e quando logo depois que sua mãe morre, esses dois eventos se sobrepõem numa série única em sua memória, como é revelado pela análise. Quando as pessoas estão ausentes, as crianças não sentem falta delas com grande intensidade. Muitas mães aprenderam isso, para sua tristeza, quando, após ficarem longe de casa, por algumas semanas nas férias de verão, são recebidas, na volta, com a notícia de que nem uma só vez os filhos perguntaram por mamãe. Quando a mãe realmente viaja para aquele país inexplorado de cujas fronteiras nenhum viajante regressa, de início, parecem esquecê-la, e só depois é que começam a lembrar-se da mãe morta. Assim, quando uma criança tem motivos para desejar a ausência de outra, nada há que a impeça de dar a seu desejo a forma da morte da outra criança. E a reação psíquica aos sonhos que contém desejos de morte prova que, apesar do conteúdo diferente desses desejos no caso das crianças, eles são, não obstante, de uma maneira ou de outra, idênticos aos desejos expressos nos mesmos termos pelos adultos. Mas, se os desejos de morte de uma criança contra seus irmãos e irmãs são explicados pelo egoísmo infantil que a faz considerá-los seus rivais, como iremos explicar seus desejos de morte contra seus pais, que a cercam de amor e suprem suas necessidades, e cuja preservação esse mesmo egoísmo deveria levá-la a desejar. Uma solução para essa dificuldade é fornecida pela observação de que os sonhos com a morte de pais se aplicam com frequência preponderante ao genitor do mesmo sexo do sonhador, isto é, que os homens sonham predominantemente com a morte do pai, e as mulheres, com a morte da mãe. Não posso afirmar que isso ocorra universalmente, mas a preponderância no sentido que indiquei é tão evidente que precisa ser explicada por um fator de importância geral. Dito sem rodeios, é como se uma preferência sexual se fizesse sentir numa tenra idade, como se os meninos olhassem o pai e as meninas a mãe como seus rivais no amor, rivais cuja eliminação não poderia deixar de trazer-lhes vantagens. Antes que essa ideia seja rejeitada como monstruosa, é conveniente, também nesse caso, considerar as relações reais vigentes, desta vez, entre pais e filhos. Devemos distinguir entre o que os padrões culturais de devoção filial exigem dessa relação e o que a observação cotidiana mostra ser a realidade. Mais de uma causa de hostilidade se esconde na relação entre pais e filhos, uma relação que propicia as mais amplas oportunidades de surgimento de desejos que não podem passar pela censura. Consideremos, primeiramente, a relação entre pai e filho. A sacralidade que atribuímos aos mandamentos explicitados no decálogo tem todo dado, penso eu, nossa capacidade de perceber os atos reais. Mal parecemos ousar observar que a maior parte da humanidade desobedece o quinto mandamento. Tanto nas camadas mais baixas como nos retratos mais elevados da sociedade humana, a devoção filial tem o hábito de ceder a outros interesses. As obscuras informações que nos são trazidas pela mitologia e pelas lendas das eras primitivas da sociedade humana fornecem-nos uma imagem desagradável do poder despótico do pai e da crueldade com que ele o usava. Cronos devorou seus filhos, tal como Javali devora as crias da Javalina, enquanto Zeus castrou o pai, fazendo-se rei em seu lugar. Quanto mais irrestrita era a autoridade paterna na família antiga, mais precisava o filho, como seu sucessor predestinado, descobrir-se na posição de um inimigo, e mais impaciente devia ficar para tornar-se chefe, ele próprio, através da morte do pai. Mesmo em nossas famílias de classe média, os pais se inclinam, via de regra, a recusar a seus filhos a independência e os meios necessários para obtê-la, fomentando assim o crescimento do germe de hostilidade e que é inerente à sua relação. Um médico estará frequentemente em condição de notar como a tristeza de um filho pela morte do pai não consegue suprimir sua satisfação por ter finalmente conquistado sua liberdade. Em nossa sociedade de hoje, os pais tendem a se agarrar desesperadamente ao que resta de uma potestas patris-famílias agora tristemente antiquada. E o autor que, como Ibsen, destaca em seus escritos a luta memorial entre pais e filhos pode ter certeza de produzir um efeito. As causas de conflito entre filha e mãe surgem quando a filha começa a crescer e ansiar por liberdade sexual, mas se descobre sob a tutela da mãe, enquanto esta, por outro lado, é advertida pelo crescimento da filha de que é chegado o momento em que ela própria deve abandonar suas apropriações à satisfação sexual. Tudo isso fica patente aos olhos de todos. Mas não nos ajuda em nosso esforço de explicar os sonhos com a morte dos pais em pessoas cuja devoção a eles foi irrepreensivelmente estabelecida há muito tempo. As discussões precedentes, além disso, ter-nos-ão preparado para saber que o desejo de morte contra os pais remonta à primeira infância. Essa suposição confirmada, com uma certeza que não deixa margem a dúvidas, no caso dos psiconeuróticos, quando sujeitos análise. Com eles aprendemos que os desejos sexuais de uma criança, se é que, em seu estágio embrionário, eles mereçam ser chamados assim, despertam muito cedo, e que o primeiro amor da menina é por seu pai, enquanto os primeiros desejos infantes do menino são pela mãe. Por conseguinte, o pai se transforma num rival perturbador para o menino, e a mãe, para a menina. E já demonstrei, no caso dos irmãos e irmãs, com que facilidade esses sentimentos podem levar a um desejo de morte. Também os pais dão mostras, em geral, da parcialidade sexual. Uma predileção natural costuma fazer com que o homem tenta animar excessivamente suas filhinhas, enquanto sua mulher toma o partido dos filhos homens. Muito embora os dois, quando seu julgamento não é perturbado pela magia do sexo, mantenham uma rigorosa fiscalização sobre a educação dos filhos. A criança está perfeitamente ciente dessa parcialidade, e se volta contra aquele de seus pais que se opõe a demonstrá-la. Ser amada por um adulto não traz para a criança apenas a satisfação de uma necessidade especial. Significa igualmente que ele conseguirá o que quiser também em todos os demais aspectos. Assim, ele estará seguindo sua própria pulsão sexual e, ao mesmo tempo, conferindo um novo vigor à inclinação demonstrada por seus pais, se sua escolha entre eles coincidir com a deles. Os sinais dessas preferências infantis, em sua maior parte, passam despercebidos. No entanto, alguns deles podem ser observados mesmo depois dos primeiros anos da infância. Uma menina de oito anos a quem conheço, quando sua mãe é chamada a se afastar da mesa, aproveita essa ocasião para proclamar-se sua sucessora. Agora, eu vou ser a mamãe. Você quer mais verduras, Carlo? Então se sirva. E assim por diante. Uma menina de quatro anos, particularmente dotada e esperta, em quem esse dado da psicologia infantil é especialmente visível, declarou com toda franqueza. Mamãe agora pode ir embora. Aí papai vai ter que casar comigo e eu vou ser mulher dele. O fato de tal desejo ocorrer numa criança não é absolutamente incompatível com estar ternamente ligada à mãe. Um menino a quem se permite que durma ao lado da mãe enquanto o pai está fora de casa, mas que tem de voltar para o quarto das crianças e para alguma pessoa de quem gosta muito menos tão logo o pai retorna, pode facilmente começar a formar um desejo de que o pai esteja sempre ausente, de modo que ele próprio possa conservar seu lugar ao lado da querida e adorável mamãezinha. Uma maneira óbvia de concretizar esse desejo seria se o pai estivesse morto, pois a criança aprendeu uma coisa com a experiência. A saber, que as pessoas mortas, como o vovô, estão sempre ausentes e nunca mais voltam. Embora essas observações sobre crianças pequenas se ajustem perfeitamente à interpretação que propus, elas não transmitem uma convicção tão completa quanto a que é imposta ao médico pelas psicanálises de neuróticos adultos. No segundo caso, os sonhos do tipo que estamos considerando são introduzidos na análise num contexto tal que é impossível evitar interpretá-los como sonhos de realização de desejos. Certo dia, uma de minhas pacientes se achava no estado aflito e choroso. Nunca mais quero rever meus parentes, disse ela. Eles devem achar que sou horrível. Prosseguiu então, quase sem transição alguma, dizendo que se lembrava de um sonho, embora, naturalmente, não tivesse nenhuma ideia do que ele significava. Quando tinha quatro anos, ela sonhara que um lince ou uma raposa estava andando no telhado. Então alguma coisa caíra, ou ela havia caído. E depois, sua mãe fora levada para fora de casa, morta. E ela chorou amargamente. Eu lhe disse que esse sonho devia significar que, quando criança, ela teria desejado ver a mãe morta, e devia ser por causa do sonho que ela achava que seus parentes deviam julgá-la horrível. Mal acabei de dizer isso, ela forneceu um material que lançou luz sobre o sonho. Olho de lince era um xingamento que lhe fora dirigido por um moleque de rua quando ela era muito pequena. Quando tinha três anos de idade, uma telha caíra na cabeça de sua mãe, fazendo-a sangrar abundantemente. Tive certa vez a oportunidade de proceder a um estudo pormenorizado de uma jovem que passara por uma multiplicidade de condições psíquicas. Sua doença começou com o estado de excitação confusional durante o qual ela exibiu uma aversão toda especial pela mãe, batendo nela e tratando-a com grosseria toda vez que ela se aproximava de sua cama, ao passo que, nesse mesmo período, mostrava-se dócil e afetuosa para com uma irmã muitos anos mais velha que ela. Seguiu-se um estado em que ela ficou lúcida, mas um tanto apática e sofrendo de um sono muito agitado. Foi durante essa fase que comecei a tratá-la e a analisar seus sonhos. Um imenso número desses sonhos dizia respeito, com maior ou menor grau de disfarce, à morte da mãe. Numa ocasião, ela comparecia ao enterro de uma velha. Noutra, ela e a irmã estavam sentadas à mesa, trajadas de luto. Não havia nenhuma dúvida quanto ao sentido desses sonhos. À medida que seu estado foi melhorando ainda mais, surgiram fobias histéricas. A mais torturante delas era o medo de que algo pudesse ter acontecido à sua mãe. A moça era obrigada a correr para casa, de onde quer que estivesse, para se convencer de que a mãe ainda estava viva. Este caso, considerado em conjunto com o que eu havia aprendido de outras fontes, foi muito instrutivo. Exibia, traduzidos, por assim dizer, em diferentes línguas, os vários modos pelos quais o aparelho psíquico reagiu a uma mesma representação excitante. No estado confusional, no qual, segundo o creio, a segunda instância psíquica foi dominada pela primeira, que é enormemente suprimida. Sua hostilidade inconsciente para com a mãe encontrou uma poderosa expressão mutora. Quando se instalou o estado mais calmo, reprimida a rebelião e restabelecido o domínio da censura, a única região acessível em que sua hostilidade poderia realizar o desejo da morte da mãe era a região do sonho. Quando um estado normal se estabeleceu ainda mais firmemente, levou a confirmação de sua preocupação exagerada com a mãe, como uma contra-reação histérica e um fenômeno defensivo. Em vista disso, já não é difícil compreender por que as moças histéricas são tantas vezes apegadas a suas mães com um afeto tão exagerado. Numa outra ocasião, tive oportunidade de aceder a uma compreensão profundamente inconsciente de um rapaz cuja vida se tornara quase impossível em virtude de uma neurose obsessiva. Ele estava impossibilitado de sair à rua porque era torturado pelo medo de matar toda pessoa que encontrasse. Passava seus dias preparando um alíbe para a eventualidade de ser acusado de um dos assassinatos cometidos na cidade. Desnecessário acrescentar que era um homem de moral e educação igualmente elevadas. A análise que, aliás, o levou a recuperar-se mostrou que a base dessa torturante obsessão era um impulso de assassinar seu pai extremamente severo. Esse impulso para a surpresa dele fora conscientemente expressado quando ele tinha sete anos mas se originara é claro numa fase muito anterior de sua infância. Após a penosa doença e a morte do pai surgiram no paciente as autorrecriminações obsessivas. Ele contava então 31 anos tomando a forma de uma fobia transferida para estranhos. Não se podia confiar achava ele em que uma pessoa capaz de querer empurrar o próprio pai para o precipício do alto de uma montanha fosse respeitar as vidas daqueles com quem tivesse uma relação menos estreita. Ele tinha toda a razão de se fechar em seu quarto. Em minha experiência que já é extensa o papel principal na vida mental de todas as crianças que depois se tornam psiconeuróticas é desempenhado por seus pais. Apaixonar-se por um dos pais e odiar o outro figuram entre os componentes essenciais do acervo de impulsos psíquicos que se formam nessa época e que é tão importante na determinação dos sintomas da neurose posterior. Não é minha crença todavia que os psiconeuróticos difiram acentuadamente nesse aspectos dos outros seres humanos que permanecem normais. Isto é que eles sejam capazes de criar algo absolutamente novo e peculiar a eles próprios. É muito mais provável e isto é confirmado por observações ocasionais de crianças normais que eles se diferenciem apenas por exibirem numa escala ampliada sentimentos de amor e ódio pelos pais os quais ocorrem de maneira menos óbvia e intensa nas mentes da maioria das crianças. Essa descoberta é confirmada por uma lenda da antiguidade clássica que chegou até nós. Uma lenda cujo poder profundo e universal de comover só pode ser compreendido se a hipótese que propus com respeito à psicologia infantil tiver validade igualmente universal. O que tenho em mente é a lenda do rei Édipo e a tragédia de Sófocles que traz o seu nome. Édipo filho de Laio rei de Tebas e de Jocasta foi enjeitado quando criança porque um oráculo advertir a Laio de que a criança ainda por nascer seria o assassino de seu pai. A criança foi salva e cresceu como príncipe numa corte estrangeira até que em dúvida quanto a sua origem também ele interrogou o oráculo e foi alertado para evitar sua cidade já que estava predestinado a assassinar seu pai e receber sua mãe em casamento. Na estrada que o levava para longe do local que ele acreditara ser seu lar encontrou-se com o rei Laio e o matou numa súbita rixa. Em seguida dirigiu-se a Tebas e decifrou o enigma apresentado pela esfinge que lhe barrava o caminho. Por gratidão os tebanos fizeram no rei e lhe deram a mão de Jocasta em casamento. Ele reinou por muito tempo com paz e honra e aquela que sem que ele o soubesse era sua mãe deu-lhe dois filhos e duas filhas. Por fim então irrompeu uma peste e os tebanos mais uma vez consultaram o oráculo. É nesse ponto que se inicia a tragédia de Sófocles. Os mensageiros trazem de volta a resposta de que a peste cessará quando o assassino de Laio tiver sido expulso do país. Mas ele onde está ele? Onde se há de ler agora o desbotado registro dessa culpa de outrora? A ação da peça não consiste em nada além do processo de revelação com engenhosos adiamentos e sensação sempre crescente. Um processo que pode ser comparado ao trabalho de uma psicanálise de que o próprio Edipo é o assassino de Laio mas também de que é o filho do homem assassinado e de Jocasta. Estarrecido ante o ato abominável que inadvertidamente perpetrara Edipo cega a si próprio e abandona o ar. A predição do oráculo fora cumprida. O Edipus Rex é o que se conhece como uma tragédia do destino. Diz-se que seu efeito trágico reside no contraste entre a suprema vontade dos deuses e as vãs tentativas da humanidade de escapar ao mal que ameaça. A lição que segundo se afirma o espectador profundamente comovido deve extrair da tragédia é a submissão à vontade divina e o reconhecimento de sua própria impotência. Os dramaturgos modernos por conseguinte tentaram alcançar um efeito trágico semelhante tecendo o mesmo contraste no enredo inventado por eles mesmos. Mas os espectadores ficaram a contemplar impassíveis enquanto uma praga ou um vaticínio oracular se realizava apesar de todos os esforços de algum homem inocente as tragédias do destino posteriores falharam em seu efeito. Se o Edipus Rex comove tanto uma plateia moderna quanto fazia com a plateia grega da época a explicação só pode ser que seu efeito não está no contraste entre o destino e a vontade humana mas deve ser procurado na natureza específica do material com que esse contraste é exemplificado. Deve haver algo que faz uma voz dentro de nós ficar pronta a reconhecer a força compulsiva do destino no Edipus ao passo que podemos descartar como meramente arbitrários os desígnios do tipo formulado em Dianfraude Griuparzer ou em outras modernas tragédias do destino. E há realmente um fator dessa natureza envolvido na história do rei Edipo. Seu destino comove-nos apenas porque poderia ter sido o nosso. porque o oráculo lançou sobre nós antes de nascermos a mesma maldição que caiu sobre ele. É destino de todos nós talvez dirigir nosso primeiro impulso sexual para nossa mãe e nosso primeiro ódio e primeiro desejo assassino para nosso pai. Nossos sonhos nos convencem de que é isso que se verifica. O rei Edipo que assassinou Laio seu pai e se casou com Jocasta sua mãe simplesmente nos mostra a realização de nossos próprios desejos infantis. Contudo mais afortunados que ele entre mentes conseguimos na medida em que não nos tenhamos tornado psiconeuróticos desprender nossos impulsos sexuais de nossas mães e esquecer nosso ciúme de nossos pais. Ali está alguém em quem esses desejos primeiros de nossa infância foram realizados e dele recuamos com toda a força do recalcamento pelo qual esses desejos desde aquela época foram contidos dentro de nós. Enquanto traz a luz à medida que desvenda o passado a culpa de Edipo o poeta nos compele ao mesmo tempo a reconhecer nossa própria alma secreta onde esses mesmos impulsos embora suprimidos ainda podem ser encontrados. O contraste com que nos confronta o coro final fita e de Edipo o horror dele que o obscuro enigma desvendou mais nobre sapiente vencedor. Alto no céu sua estrela se acendeu ansiada e irradiante de esplendor e o queimar de angústia submergiu calcado sob a vaga em seu furor. Tem o impacto de uma advertência a nós mesmos e a nosso orgulho nós que desde nossa infância tornamos-nos tão sábios e tão poderosos ante nossos próprios olhos. Como Edipo vivemos na ignorância desses desejos repugnantes à moral que nos foram impostos pela natureza e após sua revelação é bem possível que todos busquemos fechar os olhos às cenas de nossa infância. Há uma indicação inconfundível no texto da própria tragédia de Sófocles de que a lenda de Edipo brotou de algum material onírico primitivo que tinha como conteúdo a aflitiva perturbação da relação de uma criança com seus pais em virtude dos primeiros sobressaltos da sexualidade. No ponto em que Edipo embora não tenha sido ainda esclarecido começa a se sentir perturbado por sua recordação do oráculo jocasta o consola fazendo referência a um sonho que muitas pessoas têm ainda que na opinião dela não tenha nenhum sentido. Muito homem desde outrora em sonhos tem deitado com aquela que o gerou. Menos se aborrece quem com tais presságios sua alma não perturba. Hoje tal como outrora muitos homens sonham ter relações sexuais com suas mães e mencionam nesse fato com indignação e assombro. Essa é claramente a chave da tragédia e o complemento do sonho de um pai do sonhador estar morto. A história de Edipo é a reação da imaginação a esses dois sonhos típicos. E, assim como esses sonhos quando produzidos por adultos são acompanhados por sentimentos de repulsa também a lenda precisa incluir horror e autopunição. Sua modificação adicional se origina mais uma vez numa mal concebida a elaboração secundária do material que procurou explorá-la para fins teológicos. A tentativa de harmonizar a onipotência divina com a responsabilidade humana deve, naturalmente, falhar em relação a esse tema tal como em relação a qualquer outro. Outra das grandes criações da poesia trágica o Hanlep de Shakespeare tem suas raízes no mesmo solo do que o Oedipus rex. Mas o tratamento modificado do mesmo material revela toda a diferença na vida mental dessas duas épocas, bastante separadas, da civilização, o avanço secular do recalcamento na vida emocional da espécie humana. No Oedipus, a fantasia infantil imaginária que subjaza o texto é abertamente exposta e realizada, como seria no sonho. Em Hanlep ela permanece recalcada e, tal como no caso de uma neurose, só ficamos cientes de sua existência através de suas consequências inibidoras. Estranhamente, o efeito esmagador produzido por essa tragédia mais moderna revelou-se compatível com o fato de as pessoas permanecerem em completa ignorância quanto ao caráter do herói. A peça se alicerça nas hesitações de Hanlep em cumprir a tarefa de vingança que lhe é atribuída, mas seu texto não oferece nenhuma razão ou motivo para essas hesitações e uma imensa variedade de tentivas de interpretá-las falhou na obtenção de qualquer resultado. Segundo a visão que se originou em Goethe e é ainda hoje predominante, Hanlep representa o tipo de homem cujo poder de ação direta é paralisado por um desenvolvimento excessivo do intelecto. Ele está amarelecido com a palidez do pensamento. Segundo outra visão, o dramaturgo tentou retratar um caráter patologicamente indeciso, que poderia ser classificado de neurastênico. O enredo do drama nos mostra, contudo, que Hanlep está longe de ser representado como uma pessoa incapaz de adotar qualquer atitude. Vêmo-lo fazer isso em duas ocasiões. Primeiro, num súbito rompante de cólera, quando trespassa com a espada o curioso que escuta a conversa por trás da tapeçaria, e em segundo lugar, de maneira premeditada e até ardilosa, quando, com toda a insensibilidade de um príncipe da renascença, envia os dois cortesãos à morte que fora planejada para ele mesmo. O que é, então, que eu impede de cumprir a tarefa imposta pelo fantasma do pai? A resposta, mais uma vez, está na natureza peculiar da tarefa. Hanlep é capaz de fazer qualquer coisa, salvo vingar-se do homem que eliminou seu pai e tomou o lugar deste junto à sua mãe, o homem que lhe mostra os desejos recalcados de sua própria infância realizados. Desse modo, o ódio que deveria impelí-lo à vingança é nele substituído por autorrecriminações, por escrúpulos de consciência que o fazem lembrar que ele próprio, literalmente, não é melhor do que o pecador a quem deve punir. Aqui traduzi em termos conscientes o que se destinava a permanecer inconsciente na mente de Hanlep, e, se alguém se inclinar a chamá-lo de estérico, só poderei aceitar esse fato como algo que está implícito em minha interpretação. A aversão pela sexualidade expressa por Hanlep em sua conversa com Ofélia ajusta-se muito bem a isto, a mesma aversão que iria apossar-se da mente do poeta em escala cada vez maior durante os anos que se seguiram e que alcançou sua expressão máxima em Timon de Atenas. Pois, naturalmente, só pode ser apropriamente do poeta que nos confronta em Hanlet. observo num livro sobre Shakespeare de George Brandes uma declaração de que Hanlep foi escrito logo após a morte do pai de Shakespeare, isto é, sob o impacto imediato de sua perda e, como bem podemos presumir, enquanto seus sentimentos infantis sobre o pai tinham sido recentemente revívidos. Sabe-se também que o próprio filho de Shakespeare, que morreu em terra idade, trazia o nome de Amunet, que é idêntico a Hanlet. Assim como Hanlet versa sobre a relação entre um filho e seus pais, Macbeth, escrito aproximadamente no mesmo período, aborda o tema da falta de filhos. Entretanto, assim como todos os sintomas neuróticos e, no que tange a esse aspecto, todos os sonhos são passíveis de ser superinterpretados, e na verdade precisam sê-lo, se pretendermos compreendi-los na íntegra, também todos os textos genuinamente criativos são produto de mais de um motivo único e mais de um único impulso na mente do poeta e são passíveis de mais de uma interpretação. No que escrevi, tentei apenas interpretar a camada mais profunda dos impulsos anímicos do escritor criativo. Não posso abandonar o tema dos sonhos típicos sobre a morte de parentes queridos sem acrescentar mais algumas palavras, para lançar-lo sobre sua importância para a teoria dos sonhos em geral. Nesses sonhos, encontramos realizada a situação extremamente incomum de um pensamento onírico formado por um desejo recalcado que foge inteiramente à censura e passa para o sonho sem modificação. Deve haver fatores especiais em ação para possibilitar esse fato e creio que a ocorrência desses sonhos é facilitada por dois desses fatores. Em primeiro lugar, nenhum desejo parece mais distante de nós do que este. Não poderíamos nem sonhar, assim acreditamos, em desejar uma coisa dessas. Por essa razão, a censura do sonho não está armada para enfrentar tal monstruosidade, da mesma forma que o Código Penal de Solon não continha nenhuma punição para o parricídio. Em segundo lugar, nesse caso o desejo recalcado e insuspeitado coincide parcialmente com extrema frequência com o resíduo do dia anterior sob a forma de uma preocupação com a segurança da pessoa em questão. Essa preocupação só consegue penetrar no sonho valendo-se do desejo correspondente, enquanto o desejo pode disfarçar-se por trás da preocupação que se tornou ativa durante o dia. Podemos inclinar-nos a pensar que as coisas são mais simples do que isso e que o sujeito simplesmente dá continuidade durante a noite e nos sonhos aquilo que esteve revolvendo na mente durante o dia. Nesse caso, porém, estaremos deixando os sonhos da morte de pessoas que são caras ao sonhador inteiramente no ar e sem qualquer ligação com nossa explicação dos sonhos em geral e assim nos estaremos apegando sem nenhuma necessidade a um enigma perfeitamente passível de solução. É também instrutivo considerar a relação desses sonhos com os sonhos de angústia. Nos sonhos que vimos examinando, um desejo recalcado encontrou um meio de fugir à censura e a distorção que a censura implica. O resultado invariável disso é que se experimentam sentimentos dolorosos no sonho. Da mesma forma, os sonhos de angústia só ocorrem quando a censura é total ou parcialmente subjugada e, por outro lado, a subjugação da censura é facilitada nos casos em que a angústia já foi produzida como uma sensação imediata decorrente de fontes somáticas. Assim, podemos ver claramente a finalidade para a qual a censura exerce sua função e promove a distorção dos sonhos. Ela o faz para impedir a produção de angústia ou de outras formas de afeto aflitivo. Falei acima sobre o egoísmo da mente das crianças e posso agora acrescentar com a sugestão de uma possível ligação entre os dois fatos que os sonhos têm a mesma característica. Todos eles são inteiramente egoístas. O ego amado aparece em todos eles, muito embora possa estar disfarçado. Os desejos que neles se realizam são invariavelmente desejos do ego e, quando um sonho parece ter sido provocado por um interesse altruísta, estamos apenas sendo enganados pelas aparências. Eis aqui algumas análises de exemplos que parecem contradizer essa afirmação. 1. Uma criança com menos de 4 anos de idade contou ter sonhado que virá um prato enorme com um grande pedaço de carne assada e legumes. de repente, toda a carne foi comida inteira e sem ser destrinchada. Ela não viu a pessoa que a comeu. Quem teria sido a pessoa desconhecida cujo suntuoso banquete de carne constitui o tema do sonho do menininho? Suas experiências durante o dia do sonho devem esclarecer no sobre o assunto. Por ordem médica, ele fora submetido a uma dieta de leite nos últimos dias. Na noite do dia do sonho ele se mostrar atravesso e, como castigo, fora mandado para a cama sem jantar. Ele já havia passado por essa cura pela fome numa ocasião anterior e se portará com muita bravura. Sabia que não conseguiria nada, mas não se permitia demonstrar, nem mesmo por uma única palavra, que estava com fome. A educação já começará a surtir efeito nele, encontrou expressão em seu sonho, que exibe o início da distorção onírica. Não há nenhuma dúvida de que a pessoa cujos desejos eram visados nessa generosa refeição, de carne, ainda por cima, era ele próprio. Mas, como sabia que isso não lhe era permitido, ele não se aventurou a sentar-se pessoalmente para desfrutar a refeição, como fazem as crianças famintas nos sonhos. O sonho de minha filhinha Ana com os morangos. A pessoa que se serviu da refeição permaneceu no anonimato. 2. Sonhei, certa noite, que via na vitrina de uma livraria um novo volume de uma das séries de monografias para conhecedores que têm o hábito de comprar. Monografias sobre grandes artistas, sobre história mundial, sobre cidades famosas, etc. A nova série era intitulada Oradores Famosos ou Discursos e seu primeiro volume trazia o nome do doutor Lecher. Quando vim a analisar isso, pareceu-me improvável que devesse preocupar-me em meus sonhos com a fama do doutor Lecher, o orador ininterrupto do grupo dos obstrucionistas do partido nacionalista alemão no parlamento. O caso foi que, alguns dias antes, eu recebera alguns pacientes novos para tratamento psicológico e agora estava obrigado a falar durante 10 ou 12 horas todos os dias. Assim, eu próprio é que era orador ininterrupto. 3. De outra feita, sonhei que um homem conhecido meu, que fazia parte do pessoal da universidade, me dizia, meu filho, o Miope. Seguiu-se então um diálogo constituído por curtas observações e réplicas. Depois disso, houve ainda um terceiro fragmento do sonho no qual figurávamos eu próprio e meus filhos. No que dizia respeito ao conteúdo latente do sonho, o professor M e seu filho eram testas de ferro, um mero anteparo para encobrir a mim e a meu filho mais velho. Terei de voltar a este sonho mais adiante, em virtude de outra de suas características. 4 o sonho que se segue constitui outro exemplo de sentimentos egoístas realmente baixos, ocultos por trás de uma preocupação afetiva. Meu amigo Otto parecia doente. Seu rosto estava marrom e ele tinha olhos esbugalhados. Otto é meu médico de família e devo-lhe mais do que tenho esperança de algum dia poder retribuir. Ele tem cuidado da saúde de meus filhos há muitos anos, tem tratado deles com êxito quando adoecem e, além disso, sempre que as circunstâncias lhe dão uma desculpa, tem lhes dado presentes. Ele nos visitara no dia do sonho e minha mulher havia comentado que ele parecia fatigado e tenso. Naquela noite, tive meu sonho que a apresentou com alguns dos sinais da doença de base do de graves. Quem quer que interprete este sonho sem considerar minhas normas, concluirá que eu estava preocupado com a saúde de meu amigo e que essa preocupação foi concretizada no sonho. Isso não apenas contradiria minha afirmação de que os sonhos são realizações de desejos, como também minha outra afirmação de que eles só são acessíveis a impulsos egoístas. Mas eu gostaria que alguém que interpretasse o sonho dessa forma tivesse a bondade de me explicar por que meus temores por outro levaram à doença de Bazedove. um diagnóstico para o qual sua aparência real não dá o menor fundamento. Minha análise, por outro lado, trouxe a tona o seguinte material, horundo de uma ocorrência de seis anos antes. Num grupinho que incluía o professor resposta. Seguíamos de carruagem em completa escuridão pela floresta de Eni, que ficava algumas horas de viagem do lugar onde estávamos passando nossas férias de verão. O colcheiro, que não estava inteiramente sóbrio, lançou-nos com veículo e tudo no barranco e foi apenas por sorte que todos escapamos ilesos. Fomos obrigados, contudo, a passar a noite numa estalagem vizinha, onde a notícia do acidente nos trouxe grande dose de solidariedade. Um cavaleiro com sinais inconfundíveis da doença de Bazedove, aliás, exatamente como no sonho, apenas com a descoloração castanha da pele do rosto e os olhos esbugalhados, mas sem bócio, colocou-se à nossa inteira disposição e perguntou o que poderia fazer por nós. O professor resposta. Respondeu, a sua maneira incisiva, nada, a não ser me emprestar um camisolão de dormir. Ao que o gentil cavaleiro retrucou, lamento, mas não posso fazer isso, e deixou o aposento. À medida que continuei com minha análise, ocorreu-me que Bazedove era não só o nome de um médico, mas também o de um famoso educador. Em meu estado de vigília, eu já não me sentia tão seguro disso. Mas meu amigo outro era a pessoa a quem eu pedira que cuidasse da educação física de meus filhos, especialmente na época da pubertade. Daí o camisolão de dormir, caso alguma coisa me acontecesse. Ao atribuir a meu amigo outro, no sonho, os sintomas de nosso noro auxiliador, eu estava evidentemente dizendo que, se alguma coisa me acontecesse, ele faria tão pouco pelas crianças quanto o barão L fizera naquela ocasião, apesar de suas amáveis ofertas de assistência. Isso parece ser prova suficiente do substrato egoísta do sonho. Mas onde encontrar sua realização de desejo? Não ia me vingar de meu amigo outro, cujo destino parece ser o de sofrer maus tratos em meus sonhos, mas na consideração seguinte. Ao mesmo tempo que, no sonho, representei outro como o barão 50. Identifiquei-me com outra pessoa, a saber, o professor resposta. Pois, assim como na história, resposta. Fizera um pedido ao barão 50. Eu também fizera um pedido a outro. E esta é a questão. O professor resposta. Com quem eu realmente não me arriscaria a me comparar a maneira comum, assemelhava-se a mim no sentido de ter seguido um rumo independente fora do mundo acadêmico, e só obtivera seu merecido título na velhice. Assim, mais uma vez, eu estava querendo ser professor. De fato, as próprias palavras na velhice eram uma realização de desejo, pois implicavam que eu viveria o bastante para ver meus filhos atravessarem a época da pubertade. da pubertade. O que é isso?